Meu caneco! Eu moro com uma família de lobisomens! O problema é que os vampiros acabaram com a maioria dos lobisomens! Eu, o rei dos vampiros, vou acabar com todos os lobisomens do mundo! E é por isso que temos que acabar com todos esses vampiros, xinguilão! É, vampiros são horríveis! Lobos são demais! O problema é que ainda eu não tenho meus poderes de lobisomens! É, ainda você é uma decepção! Mas eu juro que uma hora eu vou conseguir me transformar em um lobisomens incrível! O problema é que em uma noite no servidor, o vampiro rei acabou com os meus pais! Oh, seus cachorros pulguentos! Toma, toma! Ai, que barulho era essa? Eu não acredito! É o vampiro rei! Ele matou o meu pai e minha mãe lobisomens! Faltou esse pulguento aqui! Toma! Bob, o meu lobo! Tá faltando você! Ah, deixa eu dar... Ah, não! Você é só um humano, nojinha! Ai, porcaria! Rei dos vampiros! Sei, é... Na verdade, é até bom ele não saber que eu sou um lobisomem também! Só que ainda eu não tenho meus poderes! Eu sou mesmo uma decepção! Então, espionando o rei dos vampiros, eu descobri o seu verdadeiro plano! Agora que eu acabei com todos os lobisomens desse servidor, vai ficar muito mais fácil eu concluir o meu plano de roubar o sol! O quê? Como assim ele quer roubar o sol? Quanto mais sangue eu bebo, mais fácil fica de eu acabar com o sol! E o bom é que não tem mais nenhum lobisomem bobão pra me impedir! Droga! E é por isso que eu preciso treinar e virar um lobisomem de verdade! Passando de um lobo fraco de nível 1 pra o deus lobisomem nível supremo! Será que eu vou conseguir? Deixa seu like e se inscreve no canal! Ah, eu não acredito! Vapiro chato! Ele acabou com o meu pai e a minha mãe! Isso tudo porque eles eram os últimos lobos vivos! E agora, sobrou apenas eu pra seguir o legado deles! O mais inútil de todos! Fala sério! Um lobo que não tem poderes! Eu não tenho nem garras ainda! Hã? Peraí! Tem alguém batendo na minha porta! Quem é que tá interrompendo o meu choro? Xinguilá, vamos brincar! O que foi, Xinguilá? Aconteceu alguma coisa? Ah, babau! Fica esperto! O Sandega Vampiro tá tentando acabar com todo mundo pra ficar forte e acabar com o sol! Ah, relaxa, babau! Olha só, tá mó solzão e vampiro não sai no sol, não! Eu preciso da sua ajuda! Tenho que dar um jeito de libertar meus poderes e derrotar o Sandega! Eu quero virar um lobisomem, assim como meu pai! Ah, eu não acredito que ele acabou com seus pais! Eles eram os únicos que protegiam a vila daqueles vampiros malvados! Relaxa, babau! Sobrou eu! Ah, seu meu vampiro é Tami! Tami com a minha espada! Ai, Xinguilá, eu gosto muito de você, mas você é meio inútil! Ai! Eu preciso treinar logo! Ah, eu já tô começando a me sentir fraco! Eu preciso beber um pouco de sangue! Mas ainda tá de dia! Mas não tem problema, é só eu pegar o meu guarda-chuva e assim eu consigo sair durante o dia! Eita, Jumbra! Olha só! É o Sandega! Ele tá saindo de guarda-chuva! Ai, Xinguilá, você esconde, senão ele vai querer nosso sangue! Vai, vai, vai! Ah, de casa! Tá na hora de pagar o seu imposto! Ai, Sandega, eu só tenho isso aqui! Vamos ver o que você tem pra mim! Ah, sangue puro... Só tem... Só tem um de pureza? Ah, não, 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 não! Um rei não pode aceitar um sangue tão sujo assim! Meus servos podem queimar essa casa! Ah, peraí! Cadê aqueles meus servos inúteis? Ah, eles não têm guarda-chuva! Tá bom, eu queimo essa casa! Não, não faz isso! A minha filha tá lá lá dentro! Eu não me importo com isso! O sangue dela também é podre! E eu não posso aceitar sangue podre! Toma, toma, toma! Queima, toma, toma! Não, 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 não! Ai, ai, o mundo sem lobos é muito melhor, porque agora eu posso fazer o que eu quiser! Ai, Jumbra! Eu vou lá matar eles! Eu vou matar aquele mapeiro checo! Não, não, não! Ah, fracote, você nem consegue virar um lobinho! Você tem razão, você tem razão! Eu preciso dar um jeito de ficar forte logo! Chegue lá, você já pensou em treinar na floresta? Ah, parece ser um bom lugar pra treinar! Mas toma cuidado que tá anoitecendo e vai tá cheio de vampiro! Ah, você tem razão, Jumbra! Na floresta era onde meu pai e minha mãe costumavam treinar! Eu só tenho que tomar cuidado com essa noite! Hoje é lua cheia! Então quando eu tava caminhando no meio da floresta... Ai, droga! Eu não sei por que eu fui ouvir o Jumbra de vir pro meio da floresta de noite! Eu tô começando a ficar com medo! Essa floresta tá esquisita e eu nem sei como faz pra treinar! O que que eu faço? Ah, eu bato nessa árvore... Ah, será que eu tenho que pegar pulga de cachorro? O que que eu faço pra virar um lobo? Peraí! O meu pai dizia que pra se transformar, você precisava olhar a lua cheia! E por coincidência, ela tá muito bonita hoje no céu! Então se eu me concentrar bem e começar a uivar pra lua... Eu posso me transformar igual ele! Auuu! Era pra tá acontecendo alguma coisa? Auuu! Ai, não tá acontecendo nada! O problema é que meu uivado chamou a atenção de alguns vampiros da floresta! Porcaria! Vampiros! Eu não acredito! Vampiros! Não, não, não! Vai, Xinglau! Se concentra e se transforma! Última vez olhando pra lua! Vai! Transforma! Boa! Peraí! Esse aqui era o lobisabe? Ah, não! Eu virei um lobinho de nível 1! Meu pai falou que eu me transformaria na minha adolescência... Mas achei que era um lobo forte! Porcaria! Não, não, não! Agora é meu fim! Eu vou morrer pra sempre! Pra esses vampiros! Vampiros imundos! Vampirões! Olhem aqui! Hã? Peraí! Quem é aquele? Tomem isso daqui! Toma! O quê? Não! Sai! Corre! 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 Essa arma é mortal pra gente! Corre! Corre! Sujou! Sujou! E eu tenho muito mais disso aqui comigo, hein? Peraí! Você me salvou, moço! Quem é você e que arma mortal é essa que você usou? Ah! É só um pouquinho de alho! Eu tava usando pra fazer minha carninha ali, mas... Já que eu vi que você tava em perigo, eu usei pra te salvar! Nossa! É mesmo? A fraqueza dos vampiros! É alho! Isso é muito engraçado! É muito bom te ver por aqui, xinguilão! Hã? Como você sabe meu nome? Ah! Fui eu quem treinou seu pai! O meu pai dizia que foi treinado por um xamã da floresta! Então só pode ser você! Isso mesmo! Eu que deixei ele forte! E agora eu vou treinar você para derrotar esses vampiros nojentos! Ah! Não! O senhor não vai conseguir? Porque eu não sou forte e descolado como o meu pai! Eu ainda sou um lobeio de nível 1! Olha isso! Uau! Uau! Seu pai era o mais fraco de todos! Até hoje eu dou risada na cara dele! Hahahaha! O quê? O meu pai então era um fracassado! Isso! Mais fracassado que você! Nossa! Então eu tenho chances de me tornar alguém forte! Se até meu pai que eu achava o mais poderoso era fraco! Eu posso ficar mais forte facilmente que ele! Isso! Você só precisa sobreviver ao meu treinamento! O que é bem difícil! Quase ninguém sobrevive! Se você conseguir, talvez você vire o lobo nível deus! Então ele me levou para a sua toca do treinamento! Ai ai! Finalmente está de noite e agora eu posso sugar sangue para ficar mais poderoso! Hoje eu estou a fim de uma refeição um pouco diferenciada! Vamos ver o que tem... Parece que a gente tem várias ovelhinhas por aqui! Sangue de ovelha é muito gostoso! Vem cá ovelhinha! Vem cá! Bom apetite, Sandega! Nom 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 nom! Hum! Que delícia! Ai ai! Eu já suguei bastante sangue e agora eu estou satisfeito! Isso fez eu desbloquear uma nova habilidade! Agora eu posso me transformar em um mocego! Olha só que legal! Agora eu consigo voar como mocego! Mas eu ainda estou muito fraco e eu preciso ficar mais forte! Primeiro nós vamos treinar os seus sentidos, garoto! Oh, mil sentidos? Ah, meu nariz é uma porcaria e meu ouvido está cheio de cera! Eu não consigo sentir cheiro de nada e nem ouvir! Eu sou um pouquinho surdo, então vai ser difícil! Isso é normal, garoto! Por isso nós vamos te treinar! O grande segredo é a concentração! E para treinar isso, eu vou me esconder e você terá 5 minutos para me encontrar! Se você não me encontrar, o treinamento acaba para sempre! Boa sorte! Oh, o quê? Oh, esse cara é maluco! Vai ser muito fácil! Eu vou aproveitar que ele acabou de descer e já vou ver onde ele se escondeu! Cadê ele? Eu não acredito! Ele já se escondeu aqui pela floresta! O Xinglau nunca vai me encontrar aqui! Eu vou me esconder dentro dessa caverna e vou fechar a porta! Agora é só fechar aqui! Prontinho! Agora o Xinglau nunca vai conseguir me encontrar e sentir meu cheiro! Ele falou que para me encontrar ele, eu preciso usar meus sentidos de lobo! Mas o complicado é que ainda eu sou horrível nisso! É, foi a pergunta! Olha, mas por acaso vocês viram aquele xamã maluco? Quê? Ah, não precisa cuspir em mim também não, sua chata! Ai, que mal educada! Eu vou tentar sentir o cheiro daquele fedido! Tomara que seja fácil! Ele tinha cara de quem não tomava banho! Pera! Eita! Eu tô sentindo o cheirinho! Pera! Eu acho que ele tá por aqui! O meu tempo tá passando! Eu acho que eu já vou encontrar ele! Ah, não! Não era ele não! É o tigre! É o porcaria! Isso é mais difícil do que eu achei! É melhor eu correr daqui antes que aquele tigre acorde! O Xinglau nunca vai me encontrar! Pelo jeito ele é um fracassado mesmo! Corre, Xinglau! Seu tempo está acabando! Corre! Droga, não! Eu tenho apenas um minuto! Eu preciso! Pelos meus pais! Xinglau, se concentra e sente o cheiro desse cara! Ai, eu acho que eu vou soltar um peidinho! Eita! Ai, que alívio! Eu senti! Eu senti o cheiro! É, ele soltou um pãozinho! Eu meio que até escutei! Que que é isso? Então esse é o olfato de um lobo? E o cheiro daquele fedido tá tão forte! Que meio que eu já tô conseguindo enxergar ele! Olha só! Ele tá embaixo da terra! Isso tudo usando os meus olfatos! É, pera aí! Tem que ter alguma entrada secreta! Não é possível! Como é que ele foi parar ali embaixo? Ele nunca vai encontrar a minha passagem secreta! Nunca! Eita! Pera aí! Eu achei! Xinglau! Você me achou? Parabéns, garoto! Maravilha! Olha só, viu? Eu achei rapidinho! Eu usei o meu olfato! E até consegui escutar você soltando peidinho! Tá fingindo, meu filho? Ai, desculpa, Xinglau! Eu comi muita carne! Muito bem, garoto! Garoto! Isso significa que você vai ter a sua primeira evolução! Pera aí! Eu já tô sentindo! Deixa o like pra me evoluir! Ai, meu Deus! Eu acabei de me transformar em um lopes-homem! Olha isso! Agora eu tenho garras que me permitem estar mais forte! Eu também tenho um rabo, orelhas e focinho que me deixam com muito mais instintos de lobo! Calma, Xinglau! Você ainda é apenas um garoto-lobo! Falta muito treinamento! Ai, você tem razão! Mas se liga! Agora eu já tenho uma pequena velocidade de lobo! E também agora! Eu já tenho uma pequena força de lobo! Toma, tigre! Toma! Xinglau! Você não deve usar seus poderes para o mal! É apenas para combater os vampiros! Mas quando eu viro o lobo, me dá vontade de usar meus poderes pro mal também! Você tá até parecendo apetitoso! Ah, Xinglau, se controle! Ai, você tem razão! Pera! Ficou de dia! Ah, eu me destransformei! Cadê minhas garras e meus poderes? Como você é um lobo iniciante, você ainda precisa da lua para se transformar, Xinglau! Ai, que porcaria! Não gostei! Mas agora vamos logo para o segundo treinamento porque o Sandeg está ficando mais poderoso! Meu reino vampírico ainda tá muito fraco! Eu tô precisando de mais servos leais a mim! Que tal eu transformar algum humano dessa vila bobona em um vampiro? Vamos ver qual vai ser o sortudo da vez deste eu pensar... Ah, pode ser essa daqui! Ô, 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 ô de casa! Ah, o que tá fazendo aqui, meu rei? Bom, você não precisa saber disso porque agora você vai virar um vampiro! Não, meu rei! Eu não quero virar um vampiro! Eu tenho uma família pra cuidar! Eu não posso virar um vampiro! Problema é teu! Agora você vai ser um vampiro! Vem cá! Toma! Ó, meu rei! Eu serei eternamente grato ao senhor! Irei te seguir pela minha eternidade! Beleza! Agora que você é o meu servo, pode ir lá lavar a louça que eu tô com preguiça! Não! Isso eu não quero fazer! O quê? Você tá desobedecendo o seu rei? Não! Eu não quero lavar a louça! Eu já disse! Ah, então você não é um servo leal! Toma! Ai! É, acho que eu vou ter que procurar mais servo porque esse daí não serviu de nada! Ô, senhor treinador! Agora que eu virei humano, eu vou ter que esperar até ficar de noite pra fazer o segundo estágio do treinamento, não é? Ah, claro que não! Eu tenho que treinar logo, senão o Sandega vai dominar o mundo todo, seu bobão! Ah, então dá uma missão fácil! Por que agora? Eu tô transformado em humano! Ah, essa é bem fácil! Você só precisa me trazer... O coração de um vampiro! O quê? O próximo estágio é te dar um coração de vampiro! Você é daido, meu filho! Eu não consigo acabar com uma galinha! Ai, que porcaria! Vai, sai daqui! Vai, vai, vai! Ai, fala sério! O pior de tudo é que tá de dia, então não tem nenhum vampiro pela rua! Eu que não vou lá no castelo do Conde Sandega tentar pegar o coração dele! Tem que ser de um vampiro nível 1! Ai, ai, eu novamente tô cansado! Mas eu ainda preciso cobrar um imposto de sangue do pessoal do servidor! Então eu vou te dar essa tarefa, meu súdito! Pode deixar, meu mestre! Eu vou fazer isso por você! Tá bom, mas você não pode sair no sol! Então toma esse guarda-chuva aqui pra você se proteger! Agora, se me der licença, eu preciso tirar o meu soninho da beleza! Eu acho que aqui na minha casa pode ter alguns itens que vão me ajudar! Ah, jumpa! Siglau! Oi, eu vim te procurar! Você tá aí, finalmente! Não, 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 não! Você tava mexendo no meu baú de ouro! O quê? Não, você tá maluco! Nem tem ouro aí! Ah, mas como é que você sabe? Ah, não! Eu deduzia que você é pobre, né? Pobre não tem ouro! Ah, eu tô achando que você tava tentando me roubar, mas vai e não interessa! Agora, eu já tenho poderes de um lobo, você acredita? Ô, xinglau, eu sei que você é nobizinho! Você não tem poderes de lobo nenhum, cara! Não precisa mentir! Ah, e é que agora tá de dia, então eu não consigo me transformar! E eu também não te devo explicação nenhuma! Eu preciso de um coração de vampiro pra evoluir pro próximo estágio! O quê? Que história é essa de estágio? Coração de vampiro? Como é que você vai pegar, cara? Você tá maluco? Calma, bobão! O meu pai deixou alguns itens aqui no baú que podem me ajudar, como... Ah, um alho! E também uma estaca de madeira! São coisas que os vampiros ordenham! Ai, você tá morto, xinglau! Eu não quero nem ver! Hã? É, peraí! O que é aquilo? Parece que é um vampiro indo pegar imposto! Ué, mas não é o Sandega? É um mais fracote! Eu vim cobrar os impostos! Ah, o quê? Não, 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 senhor! Não, por favor! Eu não tenho sangue pra dar e a minha mãe tá muito doente! Não faz isso pra minha família, não! Ai, eu odeio isso, Jumbra! Eles sempre se aproveitam das pessoas inocentes do servidor! Ele tem muita sorte de ter aquele guarda-chuva protegendo a cabeça dele! Eu não quero saber! Eu preciso do seu sangue agora! Ai, não! Por favor, não faz isso, moço! Olha só! O meu vizinho tá cheio de vaca aqui! Elas estão saudáveis! Pode pegar ele! Não liga, não! Mas olha que pestinha! Ela te entregou, xinglau! Ai, porcaria! Minhas faquinhas! Ele vai beber todo o sangue delas! Nossa, me livrei! Espera aí, xinglau! Você não tá precisando de um coração de vampiro? Talvez essa seja a hora perfeita! Ah, é mesmo? Eu posso aproveitar que esse é o vampiro fracote! Ah, vai ser muito fácil! Oh, vampireio! Dá lá, alho! Que? Alho? Eu não tenho alergia disso, não! Isso é coisa do meu irmão! Ele que tem alergia de alho! Jumbra? O que é você? Eu não conheço você, tia! Eu tô indo embora! Ah, você vai ver só! Não, 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 não! Ai, que porcaria! Oh, vampiro! Vai acabar com a minha vida agora! Eu preciso me esconder! Eu preciso virar o lábio, mas ainda tá de dia, porcaria! É o seu fim! Ai, não! Ele me encurralou! Agora não tem o que fazer! Eu vou acabar com você, seu humano estúpido! Xinguilão! O guarda-sol! O guarda-sol! Ah, peraí! O guarda-sol dele tá protegendo do sol! Toma essa! Ah, meu guarda-sol! Eita, peraí! Ele trompou o guarda-sol! Ai, ai, eu tô pegando fogo! Seu miserável! Eu não acredito! Ah, Jumbra! Eu consegui! Eu tenho o coração de um vampiro! Bom, a gente acabou com aquele vampiro juntos! Boa, boa! Nada disso! Foi só eu! O Labo na Xinguilão! Ai, seu manejão! Eu que dei a ideia! Ih, foi meu primeiro vampiro! Isso foi muito incrível! Eu vou evoluir pro próximo estágio! Ah, eu acabei de acordar do meu soninho da beleza! Mas peraí! Eu tô sentindo que um dos meus vampiros morreu! Como isso é possível? Não existe mais lobos nesse surfidor! E só os lobos podem acabar com os vampiros! Bom, mas de qualquer forma, não importa! Eu já tô quase tão poderoso que daqui a pouco eu já consigo destruir o sol! Ô treinadorzinho! Olha que eu consegui, meu filho! Nossa, você conseguiu mesmo, garoto! Muito bem! É, claro que eu consegui! Eu jurava que você ia morrer! Agora você vai desbloquear a sua próxima transformação! Opa, maravilha! Vamos dançar! É só eu olhar pra lua que é isso aqui, é jogo no lixo, né? Au! Nada disso, garoto! Você vai ter que comer o coração! Ô, o quê? Ah, não! Você tá de brincadeira! Isso é do gelo! Eu não vou comer o coração daquele vampiro! Ah, então você vai ser um fracote! Tchau, tchau! Ai, que porcaria! Eu não acredito! Deixa seu like e se inscreve no canal! Pra mim conseguir fazer essa missão nojenta! Um, dois, três e vai! Eita, tá tudo ficando engraçado! Parece que tá tudo meio girando! Isso, isso! Tá dando certo! Uiva o lobinho! Uiva! Au! Eita, maravilha! Que que é isso, rapaz? Eu virei um lobo! Muito bem, Xinguilau! Só tem que melhorar um pouco e suivar do que tá fraco! Tá fraco? Ah! Não, tá babão, meu filho! Meu pai fazia igualzinho! Ai, meu Deus! Ele também era péssimo nisso! Ah, fica quieto! Manda aí no peito do pai a próxima missão! Porque agora que eu sou um lobo forte e poderoso, com certeza eu já consigo acabar com a raça do Sandega! Ah, a próxima missão é muito fácil! Você só precisa acabar com... Deixa eu ver aqui... Vinte vampiros! Ah, não! Você inventou isso agora! Não é possível! Não, você não acredita em mim? Você acha que eu sou um mentiroso? É isso? É... É... Um pouquinho! Ah, sai daqui, garoto! Vai logo! Ai, eu não acredito! Como é que eu vou acabar com a raça de vinte vampiros? Esse Xamon é meio maluco! Mas pelo menos tá dando certo! Eu realmente tô conseguindo evoluir! O lado bom é que agora tá de noite! Então vai ser muito mais fácil de achar aqueles vampiros! Ah, peraí! É impressão minha! Ou já tá ficando dedinha? Ah, não! Parece que o dia dura vinte minutos! Droga! Agora eu vou virar humano e não vou conseguir acabar com nenhum vampiro! Por cari! Peraí! É impressão minha alta de dia e ainda continua transformado! Isso significa que eu tô ficando mais poderoso e aprendendo a me controlar! Além de tá ficando muito mais rápido! Olha isso! Eu tô conseguindo dar super pulos! Nossa! Ser um lobo não é nada mal! Porém, pra atrair aqueles vampiros chatos pra cá... Eu vou precisar usar algumas estratégias! Eu consigo virar meio humano a hora que eu quiser! E isso vai facilitar! Porque eu consigo colocar muito sangue falso pelas casas! Hã? X... Xinguilau? O que que é isso aqui, ó? Por que você tá jogando ketchup no chão? Não é ketchup, Bobão! É sangue falso! Assim eu vou atrair muito vampiro pra cá! Por que diabos você quer atrair vampiro pra cá? Você tá maluco? Babão, você não tá vendo que agora eu sou um super lobo pra lá? É isso que eu ia perguntar! Onde é que você pegou essa fantasia? Tá estiloso, hein? Não é fantasia! Olha só a velocidade que eu ando! Eu sou um lobo de verdade! E tô tentando atrair vampiros pra acabar com eles! Meu Deus, Xinguilau! Então você finalmente conseguiu virar um lobisomem! É isso aí, Babão! Ainda me atrapalha! Eu tô tentando atrair vampiro! Ó, sangue, fresco, jumbra! Maravilha, jumbra! Fica aqui na frente da placa, faz favor! Isso! Tá bom, você quer que eu fique assim pra facilitar? Você consegue ficar em cima de uma mesa com prato, por favor? Ah, não, não! Eu vou ser isso que eu não quero não! Não vou ficar aqui não! Ai, que chato! Tá bom, deixa que eu faça isso sozinho! Eu só vou precisar me banhar no meio desse monte de frasco de sangue! Peraí, peraí! Isso é cheiro de... Sangue? Parece cheiro de bastante sangue! E é o sangue do mais puro! Mas eu não consigo ir ainda, porque ainda tá de dia! Ai, que raiva, que raiva! Fica logo de noite, vai! Dança pra ficar de noite, vai! Agora sim! Exército, ataca! Ai, que saco! Tá cheio de sangue, tá de noite, nada dessa vampirada vir! Eu acho que eles tão morrendo de medo de mim, jumbra! Ah, eu acho que eles tão com medo de mim! Ai, meu Deus! Eu acho que eles não tão com medo de nada! Ó, jumbra! Ai, ai! Tem muito vampiro aqui, o que que é isso? Eles apareceram do nada! Cai fora, cai fora! Ah, isso aí é problema teu! Eu tô fazendo o meu papel, que é ficar deitadinho aqui! Ai! Ó, o Xamã disse que eu tinha que acabar com 20 vampiros! Pera, vai, Xinguilão, você consegue! Um! Nossa! Eu tô poderoso! Dois! Ai! Ai, tem muito! Pera, Xinguilão! Você precisa pensar em alguma coisa! Esse exército vai acabar te matando! Tá na hora de usar meus poderes de lobo! Primeiro eu me transformo no lobo aprimorado! Maravilha! E agora eu vou invocar o meu exército! Ó, Lua, se prepara! Ai, meu ouvido! Até eu, mais bonito que isso! Venho, vampirada, venho! Sai que mais gostoso do servidor no chão! Eita! Olha isso! O meu exército de lobo tá aparecendo! Eu não acredito! Mas ainda não tem tantos quanto vampiro! Ai, ai, vai, lobos! Vai, vocês vão conseguir! Eu, eu também vou atacar eles! Toma! Toma, vampirada, toma! Boa, tamo acabando com eles! Boa, Xinguilão! Pera, não! Os meus lobos! Os meus lobos também tão morrendo! Mas parece que tem mais vampiro pelo chão! Toma isso! Toma, seus chatos! Isso, isso! Tá acabando! Toma! 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 Agora só sobrou um! Ai, não! Ai, não! Eu preciso recuar e avisar pro meu mestre! Ai, que raiva! Tem um lobo por aqui! Como isso é possível? Eu não vou deixar, não! Toma essa! Hã? Pera! Ele sumiu? Droga! Ele virou morceguinho! Ai, eu não consigo pegar ele! Ele voou muito alto, porcaria! Bom, a gente acabou com ele, Xinguilão! Hã? Pera aí! Isso aqui é você, Xinguilão? Oi, o cachorrinho da vizinha! Oi, pisteca! Você tá bonitão, hein? Cresceu monte! Sai daqui! Só eu, babão! Só eu! Ah, Xinguilão! Nossa, você tá muito estiloso, Xinguilão! Muito obrigado! Agora, eu preciso avisar meu treinador que eu consegui acabar com todos os vampiros! Ai, boa! Mas não esquece pra avisar que você teve ajuda! Tá bom! Eu vou falar que a minha transformação me ajudou! Não! Eu te fiz junto! Foi 10 pra cada um! Ô, mestre! Garoto! Eu vi tudo! Você acabou com aqueles vampiros! Hã? Você viu? Eu fui incrível, né? Eu peguei, mordei um e aí, mordei a orelha de outro e consegui! Muito bem! Mas você só conseguiu por causa do Jumbra! O quê? É! Ai, você tem razão! Ele me ajudou! Ele foi a isca perfeita! Mas enfim! Agora você vai conseguir a sua última transformação! Maravilha! Nossa, eu não acredito nisso! Você já sabe o que tem que fazer, né? Ai! Eu odeio ficar uivando! Você tem sorte que eu sei uivar muito bonito! Ai, meu Deus! Ai! Ai! Meu Deus! Chefe! Eu me sinto diferente! Eu tô com vontade de comer carne! Carne humana! Xinglau! Se controle! Agora vem a parte mais difícil! Você precisa controlar os seus instintos! Vai ser fácil pra você! Ai! Eu não consigo! Ai, seu inútil! Eu tô com muita fome! Ai! Eu preciso de carne! Eu quero carne! Eu quero carne! Eu não acredito! Seu nobizabe é muito bom! Eu tô morrendo de fome! Eu vou lá pra vila! Eu vou acabar com todo mundo! Hã? Que que é aquilo ali? Parece... Uau, uau! Ah! Que coisinha bonita! Nossa, você é bem doce! Comida! Delícia! Eu quero mais! Eu quero mais! Nossa, esse lobo é muito bom, mas... Eu acho que eu preciso me controlar! Só que essa carne é tão gostosa! Que barulheira é essa que tá aqui fora? P-p-peraí! Jumbra! Fer... Fernanda? Xinglau, por... Por que você tá todo sujo de sangue? Hum, esse almoço vai ser bom, velho! Idose dupla! Que... 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 Que papo é esse? Sai daqui! Meu Deus! Eu acho que ele tá maluco! Não, não! Tranca tudo! Não, não! Não, não! Fernanda, vai ali, vai ali, vai ali! Vai, fica com ela! A carne dela é mais saborosa! Vai, vai! Fica com ela! Não, deixa eu fechar aqui, mentira! Maravilha! Maravilha! Para, Jumbra! Deixa de ser bombão! Aí, entra, entra logo, entra logo! Vai, antes que eu me arrependa! Eu quero comida! Eu quero comida! Oi, eu tô vendo vocês! Eu tô vendo vocês! Xinglau, a gente tem os amigos! Lembra, Xinglau? Ai, ai, ai! Ela é a garota que você gosta, Xinglau! Tenta se lembrar! Peraí, peraí! É verdade! Eles são meus amigos! Eu preciso tentar me controlar! Mas, o cheiro deles tá tão delicioso! Fernanda, Jumbra! Corra, o Fernanda e Jumbra! Porque eu vou devorar vocês! Ai, Fernanda, corre, corre, corre! Ai, salve-se quem puder! Vocês não são mais velhas que eu! Ai, Fernanda, não tem pra onde ir! Ferrou, é o nosso fim! Xinglau, escuta a minha voz! Lembra de quem você é de verdade! Você não é um monstro! Olhe pra dentro do seu coração! Você é uma pessoa boa! Pera, ela tem razão! Eu não sou desse jeito! Eu tô tentando devorar meus amigos! Ah, garota, que eu gosto muito também! Eu não posso fazer isso! Mas, se você estiver com fome, pode devorar ela! Mas, me deixa inteira! Ai, para com isso, Jumbra! Eles estão certos! Eu não posso usar meus poderes pra acabar com meus amigos! Eu preciso derrotar aquele vampiro! Maravilha! Oh, galera! Eu voltei ao normal! Meus instintos estavam muito fortes! Eu não tava me controlando! Vocês me perdoam? É claro, Xinglau, relaxa! Você só acabou com aqueles três odeão, aquela garotinha, um monte de animal, o meu primo! Mas, ah, eles não importam! Você tá certo! Vamos acabar com aquele vampiro! Vamos! Agora vai ser a parte mais fácil de todas! Porque sobra pedras! O fracassado do Sandega! Ai, não vai dar nem chance pra ele! Olha pra você! Tá todo fartão! Isso, eu tô descalado! E era só um vampirinho frasido! Que porcaria que é ela! Peraí! Vocês perderam muito tempo! Eu finalmente alcancei o meu plano! E eu cheguei ao ápice do meu poder! O quê? Como assim? Chubra! Ele falou que chegou ao ápice do poder dele! Vai lá acabar com ele! Vai lá! Corre! Vai! Pega! E agora que a escuridão domine completamente a terra! Então o Sandega começou a ativar o seu poder supremo de vampiro! E agora... Sol! É o seu fã! Hã? Peraí! Ele explodiu o sol e pra salmeia! Tá de noite! Ai, meu Deus! Eu tô ficando com medo! Eu vou ficar aqui atrás! Ai, seu medroso! Chubra! Agora o Sandega tá muito mais poderoso! Agora eu vou acabar com você que nem eu acabei com a sua família! Não! Você não vai fazer isso! Porque agora eu tô treinado e evoluí! Eu não sou mais um lobinho com medo! É o que a gente vai ver! Toma essa! Oh, pai! Oh, o que que é isso? Você jogou sangue de vampiro em meia? Não era sangue de vampiro, bobão! Era o sangue dos seus pais! Ai, ai, que nojo! Eu não acredito nisso! Sandega, agora é seu fim! E vestida do lobo, toma! Ai! Isso! Consegui tirar o dano dele! Agora vai ser o seu fim! Ah, seu vampiro malezão perdeu! A gente acabou com você! Só eu e o xinguimão! Ah, seu perdedor! Eu tava só fingindo! Toma! Ah! Eu não acredito! O que você fez com o Ju pra Sandega? Agora eu recuperei todas as minhas energias de novo! E eu posso até mesmo me transformar em um mocego! Porcaria! Vem cá, você vai ver! Não, eu não alcanço! É que o ódio! Ele virou um mocego e é difícil de bater nele! Agora toma o máximo do meu poder! Vai atacar! Não! Porcaria! Saiu daqui, mocego chato! Saiu daqui! Ai, eu tô ficando maluco com esse barulho de mocego! Meu ouvido é muito sensível! Você é um fracassado, igualzinho ao seu pai! Xinglau se concentra! Você não pode deixar isso acontecer! Lobo de nível 2! Agora você vai ver! Ah! Cadê ele? Porcaria! Ele desapareceu! Não é à toa que ele é o vampiro rei! Ai, que porcaria! Agora ferrou! Eu tô aqui, ô manezão! Toma! Ai! Para, para, para! Porcaria! Ai, que droga! Ai, ele tá fugindo! Ô cachorrinho indefeso! Cadê você? Tá assustado, tá? Droga! Eu não posso deixar ele me derrotar agora! Se não, ele vai acabar com o mundo todo! Comenta aí embaixo! Time do lobo, se você tá torcendo pro labisomem! Ou time vampiro, se tá torcendo pra ele! Agora eu tenho que dar um jeito de pegar ele de surpresa! Eu te achei, cachorrinho! Toma! Droga! Eu até me destransformei! O que que é isso? Agora tá na hora de acabar com você! Vem cá que o seu sangue deve ser muito saboroso! Me dá aqui o seu pescocinho! Ai, porcaria! Agora é meu fim! Ele tá sugando todo o meu sangue! Eu tô me sentindo fraco! Hã? Pera! Não! Eu não sou um fracassado! Hã? Como é que você se recuperou? Eu tô me sentindo muito mais poderoso! Isso porque a lua tá no seu ponto máximo! Não fala besteira! Você é um lobinho inútil! Eu não sou inútil! Ai, ai, ai! Meu ouvido, para com isso! Para com isso! Ai, meu Deus! O que que é isso? Esse é o lobo rei! É o alfa de todos os lobos! Como que isso é possível? Não, não, não! Sai pra lá! Sai pra lá! Agora! Você é a minha presa! Não, 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 não! Pelo amor de Deus! Tenha piedade! Eu sou o vampirinho bobinho! Aqui, ó! Pó, 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 pó! Toma! Ai! Eu te odeio, xinglau! E eu odeio toda a linhagem dos lobisomem! E desse jeito, eu me torno o novo rei do servidor! O rei lobo! Me tornando a criatura mais poderosa do mundo! Muito obrigado por assistir até aqui! Veja os dois últimos vídeos e se inscreve no canal! Tchau, tchau, auuuu! Eureka, Eureka! A cada like é um tapa no sandega! Eureka, Eureka! E pro xinglau, uma panqueca!